E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, tô aí trazendo um vídeo novo, como vocês podem estar vendo aí, evento regional do Pico. Como eu disse ontem pra vocês no vídeo, o Hugo ia estar presente nesse evento e tá aqui a roleta pra gente conseguir aí, estalactite, estalactite aí, que é a nevinha, né? Aquelas nevezinhas que ficam grudadas. A chance de Jack Ponte, galera, é de 5% de chance. Eu já dei um giro e não consegui nenhum aí. E a chance de Jack Ponte do Grande Prêmio do Hugo também tá bem alto, tá? 8% de Jack Ponte. E galera, eu queria muito ter aí a chance de conseguir aí o Jack Ponte do Hugo. Eu consegui fechar algumas campanhas do evento, mas outras eu não consegui. Como por exemplo aqui, não consegui passar dessa batalha e eu também não tenho aí todos os Tunes 7.7. Eu acabei evoluindo os Tunes aqui. E aqui eu só tenho dois aí, os mais próximos é a Lola e o Gosme. E... Bom, eu tô sem recurso nenhum, não tenho estilhaço pra poder botar ela pro 31. Então eu vou tá aqui girando com vocês, galera. Espero que a gente tenha sorte aí. Falta muito pouco pra gente dar aí um giro na olheta. Boa, já veio partes dele. É, mais um giro. Boa parte da Lola, muito bom. Outro giro aí que eu não tenho sucesso, porque como vocês podem ter visto ali, eu tirei 12k de pontos. Pelo menos eu quero que venha o Hugo, mano. Eu quero que venha o Hugo, não. O Gosme e a Lola. Lola Frostbarn. Esse aí eu não quero ele, não. Até porque eu não tô focado. Esse aqui também eu quero muito. Pra deixar aí pelo menos as equipes que eu tô precisando 7.7, é. Mais outro giro aqui. É, boa. Foi boa. É, 12.850. É, eu não tô tendo muita sorte nessa roleta, não, galera. Essa roleta... Esse evento aqui não é pra nós, esse evento aqui. Espero que vocês estejam tendo sorte aí, viu. Eu mando toda sorte aí que eu não tô tendo pra vocês. Espero que vocês consigam tirar muito jackpot aqui, porque esse aqui do pico tá muito difícil, cara. Muito difícil pra mim. Não tirei nenhum jackpot ainda de nevinha. Já vou pra o quarto, quinto giro. Eu não quero muito ele, não. Caraca, 10k. Eu acho que a gente tirou um. Ah, tiramos um. Top. É, veio 15, né? Melhor do que nada. 500 e... Nossa, 2. Nossa, mas veio 10k de pontos. 5. Ali diz que eu tenho 500... Ah, entendi. Eu acho que veio muito ponto por conta do... Hortelino e Toilho. Eu acho que foi muito por conta disso. Aqui veio 10k. É, 12. É, veio muitas partes aí. É, 2 jack. Veio 20. Vamos aqui de novo, né? Nem pra ver um logo de cara. É Lola. Muito bom. 13.250. Misericórdia. Não veio mais nada. É o último giro. 900. Já dá pra botar 3 estrela no... Gosmi. Já é um bom adianto, já. Mas... Boa. Ah, vem Lola, mano. Não quero esse cara, não. Boa, 200. É. Agora aqui do Hugo a gente tem 23. Eu não sei se a gente consegue 45 pra dar um giro de 10. É, 45 a gente não vai conseguir, não. Só se a gente conseguisse outros... Vou ver com quantos a gente vai ficar aqui. Vou ver quantos a gente vai ficar. É, vamos ficar com 35, cara. Vai ficar faltando só... Só 10. Vamos tentar pegar aqui. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue... É, o pior é que pra fechar lá do... É, maluco. Só é isso. A gente conseguisse esse aqui seria uma maravilha, cara. 30. A gente tem 1.800 e... É, mano. Tá um pouquinho longe, hein. Pouquinho longe. É, vamos tentar lá pegar o que dá pra pegar aqui. Faz um tempinho, meus tons do pico não são tampados. Faz um tempinho pronto, certinho. Faz um tempinho que eu tô juntando isso aí, né. Mas, como vocês podem estar vendo, galera, não tá muito fácil pra mim. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo bastante jackpunt. Aí, de novo, veio ele. É, veio 11.250. É muito provável que eu não tenha tirado nenhum. Tem que girar mesmo. Queria pelo menos 1 de 10, jogo. Me dá pelo menos 1 de 10. Ah, garoto. Vem 10, vem 10, cara. Preciso só de 10. 5, não. Ah, valeu. Boa. Ah, foi muito boa. Caraca, veio muita parte desse... Desse... Hortelino toelho. Olha aí, 45 batido, cara. Tomara que a gente tire pelo menos jackpunt aqui do Hugo. 3 jackpunt, 68 mil. Acho que não veio jackpunt, né. Muito pouca pontuação. Nossa, tiramos um jackpunt do Hugo, cara. Nossa. Conseguimos um jack, cara. É... 75, 125, mais um, mais um. Ah, foi boa. Foi muito boa aí. Conseguimos aí um jackpunt do Hugo, galera. Então, não tem mais nada para fazer. Deixa eu ver. Não, não tem mais nada para fazer. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Espero que gostem. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau. Tchau.